E salve galera do YouTube, galera do YouTube, do Facebook, do Instagram, ou seja lá onde foi que esse vídeo foi parar. Eu sou Rafael Ferrares e mão de urso, bora para a parte 2 do vídeo que você estava chorando aí na tua casa, que nem um doido. Pelo amor de Deus, deixa eu ver se a câmera está suja. Pronto, limpei. Pelo amor de Deus, faz um vídeo 2 e nós vamos fazer um vídeo 2, que é a continuação da onde nós paremos. Então antes de mais nada, quero convidar você para deixar o seu like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos. Além disso, você pode comentar aqui também a respeito do nosso vídeo. Eu caguei para a sua opinião negativa. Ai cara chato, ai cara que fala isso, ai cara que fala aquilo. Sabe o que acontece quando você fala besteira? Eu bloqueio você, aí você vai tentar comentar de novo, aí você vai dar risada. Não, eu comentei outra coisa lá para provocar ele. Ô mãe, dá meu tod. E aí o que aconteceu? Eu bloqueei você, não aparece mais para mim. Para você pode até aparecer aí que você comentou, mas você está silenciado. Não aparece mais nada aqui para mim, tá Enzo? Então vamos lá. Então você que está afim aí de sugestão no vídeo, coisas que vão agregar, não alguma coisa que vai denegrir a minha imagem, né? Porque você tem o direito de ser corno, mas não tem o direito de ser cruel. Então bora lá que hoje eu vou mostrar para vocês aqui a nossa coleção, combinado? Então vamos lá. Gente, já de cara, eu quero falar que essa planta daqui é a planta que eu falei hoje lá no grupo de vendas. Para quem não sabe, eu tenho um grupo de vendas. Você quer participar do nosso grupo de vendas? É só clicar aqui no link que está aqui embaixo, aí você vai ir para o link tri, aí você entra no grupo chamado Saldão ou Grupo de Vendas. Aí você participa lá. E hoje no grupo de vendas teve um tipo de uma chamada. Eu falei assim, pessoal, quem fez aí a lição de casa? Aí a pessoa levantou a mão e falou, eu, potetou. Então tem uma planta lá que chama Viking com Ampularia Black, X Ampularia Black, X Raflesiana Dark Red. Se você fez a lição de casa, você levou essa planta e fizeram e levaram. Nossa, parabéns para quem levou a muda. Uma planta muito bonita. Tudo isso daqui está vendido. Tudo, tudo. Lá também, tudo vendido. As máximas, acho que a máxima só tem mais uma. As gracilifloras já estão vendidas. As cassianas com ventricosa. Pô, legal. Parabéns para quem aproveitou hoje. Então vamos lá. Sem mais delongas, onde nós paremos, eu nem lembro onde a gente parou. Ah, é. A gente tinha parado nesse corredor aqui. E é onde começa a nossa brincadeira toda, né? Porque a gente passou ali, vocês viram o Dieriana, vocês viram o Viking com Ampularia Black. É a Black in Black, que é aquela bem preta. Que está lá no meio, lá. O jarro negro, está vendo? Aquele jarro escuro lá, ó. Ó, vamos dar um zoom. Ó, está vendo aquele jarro? Está no vídeo anterior. Então você pode voltar para ver no vídeo anterior, tá? E agora eu vou mostrar para vocês algumas que tem aqui nos corredores. Que são assim, eu vou te mostrar as novidades, tá bom? Nossa estufa está fazendo 25.8 graus agora, né? Qual é a temperatura que ela fez, gente? Esse termômetro muito chique. Ele marca a máxima, que foi 26 graus. E ele marca a mínima, que foram 12 graus, provavelmente, de madrugada. A única coisa que eu acho errada é que ele deveria marcar o horário aqui embaixo, né? Que deu essa máxima e essa mínima. Aí ia ser perfeito, né? E a umidade agora é de 50, mais ou menos, 50% é em porcento, porcentagem, tá? Então vamos lá. Gente, já de cara, eu tenho uma planta que é muito legal. Essa é a Chaniana Conveit. Ô, nomezinho, né? Chaniana Conveit. Essa aqui está entre as tops. Isso daqui é ampulária com o Rob Cantley? Rob Cantley com ampulária. Esse B.E. que aparece aqui no final. B.E. É... E.P. Vocês sabem o que isso significa? Isso aqui é Borneo Exotics. Significa da onde essa muda veio, tá? E.P. E.P. significa Exotics Plants. Também. São produtores confiáveis, né? Igual essa daqui, ó. Olha só que lindo. Isso daqui é uma Nepenthes Head Dragon. É uma Torelli com truncata. Ela é do Exotic Plants. Se eu não estou enganado, ela é E.P. Posso estar errado, tá? E se eu errei, o problema é meu. Outra coisa legal e top, muito bacana aqui, ó. Olha só que linda essa planta. Essa é a Blood Mary. A Blood Mary, você viu uma muda que estava lá no canto, lembra? Que eu mostrei para vocês. Blood Mary é um híbrido de ventricosa Red com ampulária. Eu acho que é assim o cruzamento da Blood Mary. Muitas pessoas procuram Blood Mary. Muita, 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 muita. Só que o vacilo é que quando aparece uma muda, o cara fica naquela, pega ou não pega, pega ou não pega, pega ou não pega. Quando vem um e pega, o besta fica chupando o dedo. Por quê? Porque a muda já foi vendida. Então é assim, quando aparece, meu, tem que gritar, Truco ladrão! E aí o outro grita seis, e eu vou lá e nove, e aí o outro grita doze, e, né? E desce, desce safado, ó o gato. Aí eu vou logo com o zap. Você que não joga truco. Ficou no vácuo. Não entendeu, foi nada. Então vamos lá, gente. O que mais que temos aqui? O que mais que temos? Tem muita Viking com roqueriana, X, não sei o quê, que são esses cruzamentos que tem vermelho, que tem cuching. Tem um bicho fazendo barulho aqui nas minhas costas. Eu sempre acho, mas é sapo. Olha isso, que lindo! Meu Deus! Qual é o cruzamento? Essa daqui é uma Viking, Mirabilis Viking Cuching Lady Pauline, com Mirabilis Wingate e Ampularia Black. Ah, é um sapo. Olha só! Caramba! Essa é bonita. Eu gosto demais dessa planta. Vamos lá, acabou não. Essa daqui é aquela nossa Mirabilis Wingate, com Ampularia Black, que tem as folhinhas escuras. Essa é muito bonita. Isso daqui, ó, também faz parte das tops. Viking com Ampularia Black. Só que essa não é com Ampularia Black, não. Essa daqui é uma Viking com Ampularia, só que a Ampularia é tricolor com Black Miracle. Hum, que chique! Peraí. Ai, pronto! Olha só! Linda, né? Meu Deus! Eu gosto desse peristômio listrado, essa coisa bonita. Isso daqui, ó, é uma... Isso daqui é uma roqueriana rosê. Depende-se roqueriana rosê. O pessoal confundiu muitos anos com o Belly, mas não é roqueriana rosê. Aqui, ó, a gente tem uma Veite Golden Peristome. É Gold Peristome, né? O peristômio dela é dourado. Olha que lindo! Isso é uma Veite Golden Peristome. Acho que é assim que fala. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é Veite Pink. Na verdade, isso daqui é uma ponteira que eu paguei o olho da cara. Praticamente leiloei a alma pra poder pegar ela. E olha aí, ó. Dando folhinha nova. É... É aquelas plantas que você fala assim... Quanto custa a minha sogra? Será que vale a pena leiloar, véia, pra poder pegar uma planta? E aí você vê que valeu toda a pena desfazer das coisas que temos em casa. Pra poder pegar essa planta maravilhosa. E tá aí, ó. Nepentis Veite Pink. Custou, viu? Custou. Não dei a sogra porque não quiser aceitar. E aí eu tive que pagar no cash mesmo. Ah, vamos ver aqui. O que mais? Ah, isso daqui é da hora. Isso daqui é uma máxima Wave Leaf. X-Glandulífera, X-Low e Veite. Eu nem sabia que eu tinha essa planta não, viu? Tô vendo ela agora. Ah, uma coisa que acontece muito aqui. Eu perdi muita planta aqui no meio. Muita planta. Muito, 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 muito. Tem planta aqui que eu não sei mais o que eu tenho, não. Tem Veite Pura aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ó. Ai! Que tá dando esse jarro lindo que eu nem sabia, ó. Ó. Tô vendo agora. E ela é Veite. Ela é Eimai com Veite, ó. Eimai com Veite. Olha só que top. Essa daqui é a Vilosa, ó. De Pentes Vilosa. Olha lá, ó. De Pentes Vilosa. Olha como é que ela tá indo aí, ó. Isso aqui anda de ré. O que acontece é que algumas plantas demoram mais tempo pra crescer. E essa planta está bem na fase da juventude. Pra ela atingir um tamanho adulto, essa planta vai demorar em média cinco anos. Daqui a cinco anos, essa planta vai começar a entender que ela precisa crescer. Vai demorar muito. É um investimento a longo prazo ou não é? É um investimento a longo prazo. É igual isso aqui, ó. Ai, eu tô me revirando aqui dentro, mas... Isso daqui. Essa é a famosa Rob Cantley. Se você não sabe o que é uma Rob Cantley, recomendo, Vossa Majestade, dar uma gulgada aí agora e pesquisar principalmente que planta que é. Depois, ignore o fato dela ter um valor, pois isso não é um custo. Isso é um investimento. Pra mim, essa planta tem um valor absurdo, porque faz parte de um dos objetivos que eu coloquei na minha vida. Piadas à parte, em algum momento da minha vida, eu coloquei. Eu terei uma Rob Cantley um dia. Realizei o meu sonho e agora ela está aqui. Uma das plantas mais lindas da nossa coleção. Isso daqui é uma máxima com bochiana, com veitibário, que tá ficando bem bonita também. Essa tá bem legal. Essa planta é bem da hora. Faz parte dos investimentos que a gente faz a longo prazo também. Vamos ver aqui. Ah, isso aqui é da hora, ó. Apesar dela não estar com jarros, porque a gente tirou a muda aqui. Foi uma cagada que eu fiz ter arrancado uma muda dessa planta. Isso daqui é glabrata. Nepenthes glabrata. Faz parte das plantas top também, que tá aqui no meio. Tá? Ah, e vamos ver. Eu juro que eu tô tentando me adaptar aqui, mas não tá dando. Contrariando todas as estatísticas. 25 anos, contraria a estatística. Essa é a Nepenthes lowe. Por que contraria todas as estatísticas? Porque dizem que essa seria a Nepenthes mais chata da face da terra. Só que, papai, tem todas as manhas de cultivar as Nepenthes highlands, as lowlands, as interlands, as doublelands, as dois pra trás, três pra frente, horyugi-hadugi-lands. Então, é isso. A gente consegue. Isso daqui é praticamente o especial do Akuma, gente. Olha só. Que maravilhoso. Dando uma folha atrás da outra. Tá dando até jarro. Quero só... Ó, mano, tá muito grande. Nem eu tinha visto essa planta desse jeito. Só que tem alguns segredos que serão revelados quando o Thanos voltar. Essa daqui... Gente, hoje vai ser cheio de conteúdo nerd. Porque ontem eu praticamente que maratonei o conteúdo do Avengers. E pretendo fazer isso antes de assistir o Deadpool e o Wolverine. Isso daqui é Izumiyae. Ignoro essa planta. Com todas as minhas forças. Não cresce, não sai disso, não evolui. É melhor cultivar pedra. Pelo menos ela vai crescer mais rápido. Isso daqui é Nepenthes moles. E não é moles cultivar moles. Não é mesmo. Essa planta suspeito eu que estou cultivando errado. As folhas estão muito verdes. E eu aparentemente... Ela é uma planta que apesar de estar indo bem... As folhas muito verdes significam que ela não está fazendo o quê? Não está tomando muito sol. Então não curti. Eu acho que eu vou ter que mexer aqui em alguma coisa. Capaz que eu vá ter que mexer. Aí aqui a gente tem Lady Pauline... Não, Ramata com Lady Pauline. É isso mesmo. Nepenthes Ramata, X, Lady Pauline. E estou realmente ansioso para ver o resultado dessa planta. O que mais que temos? Ah, gente, eu vou mostrar tudo. Isso daqui é o quê? Glandulífera? Isso daqui é... Ah, não. Espatulata com platichila. Também faz parte das minhas apostas futuras. Espatulata com platichila. Isso daqui é a... Essa daqui é a máxima Wave Leaf. Só que essa Wave Leaf Extreme. Não está tão Wave Leaf Extreme, não. A extremisice dela está faltando. Essa daqui eu não preciso nem olhar. Isso daqui é Nepenthes Glandulífera. E dá para saber que ela é a Glandulífera porque ela tem vários pontinhos. Vocês estão vendo esses pontinhos? Esses pontinhos são pontos de glândula, de secreção de néctar. Por isso que ela tem esse nome, Glandulífera. Já os soltam néctar em todos eles. E é por isso que ela tem esse nome, tá? O que mais? Aqui no canto, já evitando ir para outro canto. Isso daqui é uma Hobby Country Convete. Essa daqui papai penou. Por quê? Está vendo? Eu vou mostrar a platichila para vocês verem. Essa é a platichila, está vendo? Indo para aquela grande estufa no céu? Talvez. Mas em algum momento da minha vida, esta planta aqui esteve desta maneira aqui. Eu orei, eu acreditei, eu acendi uma vela para papai do céu e a planta voltou. Olha aí. E está mais linda do que nunca. Então nunca desacredite de uma planta, pois ela pode voltar. Se tem folha verde, ainda tem chance. Apesar de que esta está bem pretinha ali. Oh, meu pai amado. Mas ela vai. Espero que ela vai. Suspeito. Se não, dinheiro jogado fora. Perdi. Ficou muito tempo no correio para vir. Isso daqui é uma bubirde com platichila. Essa planta é a prova de que o estrangeiro, quando ele quer lascar com a nossa vida, ele lasca, né? Ele pode postar a foto de uma planta lá e aí a gente fala assim, ah, vai ficar igual. Não vai ficar igual. Essa daqui eu jurava que ela ficaria de tudo que é jeito. Aquele jarro gordinho, parecendo uma privadonha, né? Igual aparece lá, menos isso daqui, ó. Um jarro comprido com cara de máxima, né? Ficou isso, né? Isso daqui é Nepentis Rajá com Mira. Isso é Nepentis Rajá com Nepentis Mira. Também. Está vindo. Penando. Mas está vindo também, tá? O que mais? Ah, isso é chique, hein? Isso daqui é bem chique. Isso daqui é o Manipentis Raflesiana. Para você que acha que é só abicar o carata que tem dentinho, né? Olha aí, ó. Você nunca viu os dentes da Raflesiana. Olha aí que lindo. Essa daqui é uma Raflesiana Jorror Dark com não sei o que aqui. Está aqui. A identificação está dentro desse vaso, mas eu não consigo ver. Essa Raflesiana é top. E ainda aqui na veia do negócio todo, gente, é muita planta. Muita, 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 muita. O que mais que tem aqui? Vamos ver. Eu vou mostrar só as plantas relevantes. Essa aqui é Nepentis Lowy com não sei o que. Essa daqui. Ah, tá. Neognensis. Nepentis Neognensis. Isso é chique, hein? Isso é chique da chique. Muito chique. O que mais? Vamos lá. Olha aqui, gente. Viking com Ampularia Green X Black. Para quem está de olho nessa planta, né? Ai, espera aí. Caixando aqui. Ó. Só que essa daqui tem o Peristomeo Candy, né? Que é esse listradinho parecendo um doce. Lindo, né? Mirabilis Wing com... Mirabilis Wing Red com Nortiana. Acho que é isso, gente. Mirabilis Wing com Nortiana Red. Olha aí, ó. Uau. Bem vermelho também. Planta linda. Maravilhosa. As veites eu já mostrei para vocês. E agora? Eu vou ter que ir do outro lado. Ah, mas olha aqui. Oi, lá. Não esperava. Oi. Deu. Essa daqui. Não, não esperava mesmo. Não sabia que ela estava com esse jarrão. Olha que legal. Essa daqui é o quê? Deixa eu ver aqui. É uma... Nepenthes Veite. Só que ela é uma Veite Golden com Striped versus Máxima. Tá? Então, essa daqui é uma Veite com Máxima. Seria uma Tivei? Acho que é, né? Eu não lembro se o cruzamento da Tivei é Máxima com Veite ou é Veite com Máxima. Mas olha aí que lindo. Nossa. Suspeito, viu? Suspeito. O que mais que tem aqui? Tem um negócio bonito aqui, ó. O que é isso aqui? Platichila com Jaquelineai? Ah, tá. Espatulata com Jaquelineai também. Coisa fina. Coisa linda. Bora ali que eu vou mostrar uma planta específica pra vocês. Ah, e deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ah! Isso sempre pode acontecer. Olha que dó. Fui passar aqui, enroscou no meu avental e cortou o jarrinho. Que droga. Deu pra ouvir o pof no chão. Falei pof. Eu até torci. Eu falei, tomara que seja um vaso. Tomara que seja um vaso. Infelizmente, morri. Vamos esperar nascer os próximos. Ah, e deixa eu sair daqui porque é sempre isso que acontece. Au, au, au. Sai. Agora, uma planta muito legal que temos na nossa coleção. E na verdade, ter essa planta na nossa coleção faz parte de um orgulho, né? Por quê? Porque é uma planta que está ameaçada de extinção. E nós conseguimos, com uma parceria com o laboratório, reproduzir essa planta. Laboratório do mestre Marco Zono, que fez essa reprodução dessa planta que chama Nepentis clipeata. E a nossa clipeata, ela é original. Dá pra ver isso, tá? E faz parte de uma das plantas mais importantes da nossa coleção. Porque ela é a representação de que o cultivo... Eu ainda tô chorando. O jarro que caiu ali. O cultivo de plantas na estufa pode vir a ser uma solução pras espécies que estão sendo ameaçadas de extinção. Que o cultivo no laboratório, micropropagação, pode ser uma solução boa pras espécies que podem ser ameaçadas, né? Que vão sumir. Isso daqui é Nepentis viking. Viking com ampulária black. Linda, belíssima. E essa muda aqui esteve pra venda. E não pegaram. Bruts vacilo, hein? Não pegaram. Isso daqui é hobby country com veite. Só que isso daqui é outra muda que eu tô fazendo um teste aqui. E provavelmente o teste que eu fiz rolou. Falaremos disso no futuro muito distante. Mas falaremos, tá bom? Vocês vão descobrir uma outra maneira de cultivar Nepentis. Em breve. Nas melhores bilheterias. Oiê. Isso aqui eu sei que é não. Mas eu lembro que é coisa boa. Isso daqui é uma veite com veite bochiana. Essa planta daqui eu literalmente tive que humilhar pra ter. Me humilhar pra ter ela. Porque só tinha ela. E eu fiquei, vai, Mademar, por favor. Manda essa pra mim, pelo amor de Deus. E aí mandou. Veio. Vamos aí, vai. Ih, deu. Isso daqui é a Nepentis odissei. Que é a Nepentis lowe com Nepentis veite. Tá? Ela tem uns pelinhos aqui, ó. Tá vendo? A lowe com veite. É a Nepentis odissei. Planta muito legal. Também tá vindo, ó. Vindo porque eu cortei o basal dela e agora ela tá tentando sobreviver. E aqui dentro começam as brincadeiras legais também. Tem umas coisas interessantes. O que que tem aqui? Kong com Dana com Mirabilis Wing. X-Ampulária Black. Muito bacana. Essa daqui, o que que é esse trem aqui? Ah, é. Isso daqui é a veite com fusca. Antigamente fusca, né? Mudou o nome, né? Mudou, né? Ah, o que mais isso aqui? Ah, tá. Raflesiana gigante com condo white. Que é essa planta aqui, ó. É uma das apostas minhas. Essas Raflesianas gigantes. Se eu não quebrar o jarro delas. Isso daqui é uma Nepentis rajá com Rob Cuntley. Ó. Isso daqui, ó. Nepentis rajá com Nepentis Rob Cuntley. E só dá folha grande aqui, ó. Cada vez ela dá uma folha maior. Cada vez é uma folha maior. Esse negócio vai virar um dinossauro aqui. Com certeza. Olha o tamanho dessa daqui. Enorme, né? Agora é a época que fica mais difícil de eu gravar aqui dentro. Espera aí, se a câmera sujou de novo. Por que que fica difícil de eu gravar aqui dentro? É a época que o celular começa a esquentar aqui dentro. Gente, o iPhone tem uma palhaçada aqui. Ele chega numa temperatura e ele fala. Você não pode mais usar esse negócio porque dá pra fritar um ovo. Foi o que aconteceu aqui agora. Com 25 graus já fica difícil gravar aqui. Era bom gravar no frio, né? Uma planta muito legal que tem aqui. Na verdade faz parte das plantas que eu mais gosto na minha coleção. Essa daqui é a Nepentis bochiana com mira. Ela produz jarros extremamente grandes. Muito grande mesmo. Dá pra ver pelo tamanho deste jarro. E ele ainda é pequeno. O jarro dessa planta chega a mais de 30 centímetros. Mas pra esse jarro chegar desse tamanho tem uma peculiaridade. Ela precisa estar muito bem escorada. E é por isso que a gente faz isso daqui, amarrado ali. Então se essa planta não tiver sustentação suficiente, ela não vai produzir um jarro desse. De jeito nenhum. Por isso que algumas pessoas aí fora nos Estados Unidos, enfim, quando você vê vídeo desses caras, você vê os caras lá com umas plantas que tem uns jarros de 10 metros de altura enormes, você não sabe como é que eles fazem aquilo. Sabe como é que eles fazem aquilo? Quando o jarro ainda tá pequeno, o que o cara faz é escorar o jarro em cima de uma outra planta. Praticamente que ele faz isso daqui, ó. Tá vendo? Ó, escorado no vaso, o jarro cresce mais. Se ele ficar às vezes pendurado, pode acontecer dela não ter força suficiente pra sustentar esse jarro. E aí a sua planta não vai desenvolver jarros desse tamanho. Tá bom? Entendeu? Outra planta muito da hora. Ah, essa daqui tá top, hein? Essa daqui, ela é uma veite. Só que ela é uma veite específica. Ah, e ela tem um nome mó estranho. Veitibário com... Tá até borrado, ó. Veitibário com... Ela é uma... É uma Nepentis veite. Só que ela é um cruzamento entre duas veites. É uma Bário com Yamada Squat ST. Deixa eu pôr devorta aqui, porque essas plaquinhas... Gente, perdeu a plaquinha, já é. Olha só que lindo que é essa veite, gente. Olha. Por isso que tem uns colecionador de veite. Os caras é doido nessas plantas, ó. Porque elas ficam maravilhosas. Essa daqui está entre as tops da minha coleção, ó. Com folhas peludinhas. É muito bacana essa planta. Muito mesmo, muito. Isso daqui é uma Nepentis rafflesiana, ó. Ai! Tá aqui. Nepentis rafflesiana também. Eu tenho rafflesiana espalhado pra tudo que é lado. Tem ventricosa red. Lá no meio, eu não sei o que que tem, mas eu não vou lá, não. Ali, ó. Lá eu não vou. Ah, deve ter veite lá no meio. Tem outra veite aqui. Tem uma que é bem específica, tá aqui no meio. Loicoventricosa. É loicoventricosa. Tem umas ampulárias, ó. Aqui tem ampulária, ó. Isso daqui é Nepentis ampulária green. Ó, na verdade ela é red striped com black miracle. Mas ela ficou green. Então eu coloquei o nome de ampulária green. Verde. 100% verde. Green spotted. Mas é uma ampulária. Tá? Cara, a da nossa coleção vai ter muita, muita planta ainda. Umas, por exemplo. Ah, aqui, ó. Essa daqui é legal, ó. Essa da hora que eu... Eu sempre vou deixar uma ou outra pra trás. Não vai ter como eu lembrar de todas. Isso daqui é merriliana rubra. Ó. O jarro dela é bem bonito, mas... Confesso que eu me decepcionei com as merrilianas. Essa daqui é outra merriliana que a gente tem, ó. Essa é uma merriliana top. Peraí. Ai, pronto. Essa daqui é uma merriliana... Essa é uma merriliana top. Faz parte das plantas bonitas da nossa coleção também. Muito bonito. Engalho de aveia. Faz bem pro tistinho. Aí, ó. Essa daqui é uma veite. Outra veite que estamos esperando resultados importantes. Dentro da nossa estufa eu tenho cantos perigosíssimos. Como este daqui, por exemplo. E não estou brincando. Esse daqui não é conhecido à toa como o canto da jararaca. Porque aqui eu tenho uma incidência maior de cobras. Geralmente aí. É um canto que eu tenho que fazer uma limpeza. Especificamente especial. Aí eu tenho matrizes. Eu tenho nepentes importantes aí no meio. Bem importantes. Se é que vocês estão me entendendo. O que é isso aqui? Veite Lowland com bochinha. Essa aqui morreu. Lembro quando ela morreu. Fizemos aqui um catado. E tem muita coisa interessante também. No meio. Que eu selecionei. Olha só que lindo. Com esse jarro bem pretinho. Faz parte de cruzamentos futuros. Essa daqui faz parte das aquisições de 2023. Que eu penei para ter. Mas que agora faz toda a diferença. Essa não é essa daqui não. Essa daqui é uma platichila. Veite com platichila x máxima. Veite platichila x máxima. Não é essa não. Cadê ela? Ah, tá aqui ó. Nepentes singalana. Linda, 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 linda. Faz parte das plantas que eu queria ter. Aquisição de 2023. E tá aí ó. Nepentes singalana. Eu acho que desses corredores chegamos ao fim. Apesar de eu ter pulado umas duas ou três. Por uma questão óbvia de segurança. Não gosto de filmar até a planta ter um tamanho interessante. E aí nós vamos falar delas num outro futuro. Eu farei um vídeo só para falar dessas três mais. Por que três mais? Porque são conhecidas como as três Nepentes mais tops do cultivo hoje. Uma delas é uma veite. A outra delas. A galera provavelmente já sabe qual é. Porque eu nunca mostro. E já perdi quatro delas. E até que ela não tenha um tamanho suficiente. Não mostraremos. E a outra é uma espécie de ampulária. E nós vamos falar delas num vídeo mais exclusivo. Tá bom? Aqui no meio eu tenho aquela parte que eu falei para vocês. Que são matrizes. Mas que a gente sai fazendo reprodução. Coisinhas bonitinhas. Tá aqui tudo no meio. E aqui nós temos as nossas sementes. O meu desenvolvimento de sementes ainda é muito amador. Eu não tenho uma estrutura para fazer uma brincadeira grande de sementes. Tanto que esse foi o primeiro ano que eu consegui tantas hastes florais. Confesso para vocês. Mas o resultado não foi insatisfatório. Foi muito satisfatório. Assim como essa baciazinha aqui. Eu tenho mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete lá na outra. Então eu tenho sete dessas aqui. Ah, uma expectativa que a gente tenha aí umas cem mudas. Legais. Com preço interessante. Que vai proporcionar para a galera ter umas plantas bonitas na coleção também. Essa daqui é mó legal, gente. Essa planta é uma máxima com bochiana, veite com nortiana. Faz parte de uma das plantas que eu gostei. Agora, a aquisição desse mês são duas plantas. Uma Nepenthes palauaensis, que eu nem abri a caixa ainda. Eu vou abrir lá, que veio do meu amigo Beto. E a outra, que veio do meu amigo Vaira Emílios. Tá onde? Cadê? Aqui, ó. Ah. Uai. Onde que ela tá? Onde tá, gente? Ah, tá aqui. Desculpem. É essa daqui, ó. Dependentes. Esplendiana com expectabilis x-veit. É uma planta fêmea. E ela é uma das tops que a gente adquiriu recentemente. E sim, eu compro planta. Sim, gasto, sim. Boa parte do meu salário e dos meus lucros com planta. E na maioria das vezes eu passo o maior apertado que eu comprar mais, mas eu não posso. Isso daqui é uma ventricosa com clipeata. Ventricosa com clipeata EP. Olha que lindo. Cara, eu curti demais essa planta. Ela é muito robusta, né? Eu tenho aí no meio também, ó. Agnata com espatulata. Acho que é isso, né? Espatulata com adnata. Isso mesmo. Espatulata com adnata. Isso mesmo. Como se eu tivesse acertado logo de primeira, né? E eu errei. Gente, é muita planta legal. Lá a gente ainda tem um monte de plantas interessantes. Plantas diferentes. A real é que o universo das carnívoros é muito grande. Tem muita planta na nossa coleção que a gente praticamente que perdeu a mão, né? A gente não lembra mais que tem ou perdeu a muda. Não é que perdeu a muda, a identificação. A gente perdeu onde a planta estava. Por exemplo, olha isso daqui. Olha que lindo isso. O que é isso? Máxima low e com bochiana. Repentis máxima low e com bochiana. A real é que eu realmente tenho muda... Eu tenho mais planta do que eu consigo cultivar hoje. Eu tenho mais planta do que eu tenho espaço. E eu tenho muita, 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 muita planta na nossa coleção. Olha onde tem o Manipentes diariana aqui dentro. Inclusive, essa diariana está para venda. Dá uma olhada no nosso catálogo depois e vê se ela está lá. Se ela estiver lá é porque ela está à venda ainda, tá bom? E me chama para você pegar. Precinho legal para você levar essa planta aí. Combinado? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Desculpa se ele foi assim meio corrido, né? Mas é porque eu não quero ficar um vídeo longo de novo. A galera curtiu esse negócio de vídeo de uma hora, né? Mas eu também não quero ficar fazendo vídeo de uma hora, de duas horas. Porque eu quero que seja um negócio agradável para vocês assistirem. Tá bom? Então eu quero que seja alguma coisa interessante. Espero que vocês tenham curtido realmente a opinião de vocês. A sugestão de vocês para o próximo vídeo é muito importante para a gente, tá? Piadas à parte. Eu sei que eu faço piada com os trolhas que passam aqui de vez em quando. Mas é assim mesmo. Trolha a gente tem que zoar ele, né? Os caras... Na época da escola eu era o piorzão, de verdade. Eu era aquele cara que enchia o saco mesmo. Então, ixi. E hoje em dia, infelizmente, tem uns caras que não sabem conviver em sociedade, né? É aqueles caras que eles só sabem falar pela internet, né? Quando encontra a gente... Igual já aconteceu. Uma pessoa que enchia o saco aqui, falava um monte de coisa. Eu sabia que denegria a minha imagem, falava um monte. Uma vez eu tive a oportunidade de encontrar uma pessoa dessa no caminho, né? E foi num evento e a pessoa, tipo, praticamente que pulou dentro de um vaso. Não sabia onde colocar a cara. Meu Deus, o Rafael Ferraresi. Meu Deus, e agora? E a única coisa que eu fiz foi... Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso evento e tudo mais. E a pessoa não sabia que eu estava lá, estava no mesmo lugar que eu. E aí ficou com carão, né? Porque não sabia o que fazer, não sabia o que falar. Tem gente que realmente, gente... Agora eu vou falar um pouquinho de impunidade. A internet virou uma terra de ninguém. Onde as pessoas ofendem as outras pessoas. Onde as pessoas denignam a imagem das outras pessoas. Onde o vendedor, para ele poder ganhar crédito sobre outro vendedor, ele vai falar mal daquele vendedor para você. Assim como vai ter muitas pessoas que você já deve ter ouvido falar. O Rafael é um monstro. O Rafael é um ditador. O Rafael é isso. O Rafael é aquilo. O Rafael é uma pessoa que não presta. E aí, eu garanto para você que existem duas pessoas que podem falar isso. Mas eu tenho cento e cinquenta. Eu tenho quarenta mil que falam que não. Eu vou fazer o quê? Jesus Cristo andava com doze. E pelo menos um deles acabou traindo Jesus. Jesus andava no meio de uma multidão enorme, gigantesca. Apesar dele pregar a palavra de Deus. E dele ser a pessoa que ele é. Infelizmente, ele ainda acabou pregado. Não estou querendo me comparar a Jesus Cristo de maneira nenhuma. Mas se Deus, se o Filho de Deus, que era perfeito, lindo, e maravilhoso, acabou sendo vítima de tudo isso, quem sou eu para reclamar se um infeliz que não tem Jesus no corpo, esse espírito sem luz, aparecer aqui para encher o meu saco? Eu seria muito egoísta. Então, eu agradeço por todas as pessoas de verdade que me ajudam, as pessoas que curtam o meu canal, que comentam para o bem, você que comenta para o mal, eu também te agradeço. Porque se não fosse a força do seu ódio, não seria a velocidade do meu sucesso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Valeu e tchau. Quanta frase clichê, né? Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma